Tema Sarney Maciel e Pedro Henrique Moura casaram-se e disseram Seremos unidos para sempre na Catedral Metropolitana Numa cerimônia da maior galardia, linda, bonita, maravilhosa Com uma recepção no Pestano Hotel Olha, isso é que é um casamento, viu? Você vai conferir agora, veja só, vamos lá Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui, neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta Eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Essa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve como o vento Quente como o sol Em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Livre como um sonho Livre como um sonho Alegre como a luz Tua luz, desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai, teu melhor amigo Vou contigo, seja onde for E onde estiver Vem comigo, meu amado amigo Vem comigo, meu amado amigo Sou teu barco neste mar de amor Sou teu amor Sou a vela que te leva longe Da cristã Eu sei, eu vou 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 Eu quero Eu sei, eu sei? Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar Amar é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é um furacão O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo O amor é um furacão Que aquece e tira o medo E nas altas de agosto Aperaço de sol 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 E aí E aí